A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, vamos abordar o vídeo de hoje, referente a um vídeo muito emocionante que nos enviaram e eu quero compartilhar com a nossa querida Irmandade. É sobre um senhorzinho, irmãos, e que foi falado para ele, os filhos, disse que em reunião com os outros irmãos, iria levar ele para o asilo. O qual, irmãos, a reação deste senhorzinho foi muito emocionante, né, irmãos? Irmãos, aqueles que têm seus pais, seus avós, né, irmãos? Na maioria das vezes, irmãos, quando a gente vê alguém colocando um idoso, alguém num asilo, irmãos, geralmente a gente vê que é a classe média, né, irmãos? São pessoas que trabalham, que não tem como ficar com o idoso em casa. São aqueles que não são ricos, mas também classe média, né, irmãos? Que não pode ali pagar alguém para ficar tomando conta do seu pai, da sua mãe, né, que está nessas condições e acaba, então, enviando eles para o asilo, sendo que as suas aposentadorias ficam ali com o asilo mesmo. Irmãos, é muito triste, né, a gente ver vídeo por aí de idosos abandonados, irmãos, no asilo, o qual a gente sabe, irmãos, que é um ciclo da vida, né? A gente, quando nasce, tem os nossos pais, eles cuidam com carinho, com amor, com cuidado, né, irmãos? A gente vai crescendo, casa, tem os nossos filhos, né, irmãos? E os nossos pais estão ali, ajudando, olhar, já nos criou, ajudando a olhar os nossos filhos, que são neto deles, né? E, irmãos, chega um certo momento da vida em que nós vamos ser avós e os nossos pais bisavós, né? E, na maioria das vezes, alguns doentes, debilitados, irmãos. E a família não tem paciência. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem filhos que não têm paciência com seus pais. E, às vezes, falam, manda para o asilo, empurra para a casa de um. Não, ó, eu não posso ficar porque eu tenho a minha vida aqui, não vou parar. Segundo, falo assim, eu não vou parar a minha vida por causa do meu pai, da minha mãe, que precisa ir para o asilo. Manda para o asilo, a gente junta aqui, pago. Então, se ele tiver uma apostadoria, deixa em poder do asilo. Irmãos, não é nem o cuidado ali do asilo, mas imagine. O pai passa o resto da vida tomando conta do filho, o filho casa, o pai está ali. Ao lado, ali, sabendo de tudo. O filho casa, tem outros netos, né? Só que chega um certo momento da vida que, praticamente, os pais são descartáveis. São descartados da vida. Não estou generalizando toda a família. Mas tem família, irmãos, que eu vejo, irmãos. Tem família que abandona os seus velhinhos. Tem família, não. Que leva os seus velhinhos, cuida. Eu vejo isso porque, quando eu vou no médico com a minha mãe, sempre tem um idoso com seu filho, com sua filha, com sua neta. Mas tem aquele idoso que entra sozinho. As atendentes têm que ficar ali, praticamente, berrando no ouvido deles, para eles ouvirem e entenderem. Aí, se sabe como, né? Eu fico imaginando como um idoso deste anda sozinho, precisando pegar um ônibus, na maioria das vezes um táxi, um Uber, né, irmãos? É a fragilidade que têm esses idosos. E, por esse motivo, eu vou colocar um vídeo muito lindo, muito emocionante para vocês aqui analisarem. E vamos refletir junto, irmãos. Eu tenho minha mãe aqui idosa. Eu jamais, jamais, Deus o livre, né, vou deixar ela em algum lugar, né? Ela agora precisa mais do que nunca, né, da minha presença, tudo, né, é dependente de mim, né, de mim, da minha esposa, dos netos, né? E, irmãos, jamais eu vou deixar ela, né, encaminhar para algum lugar, né? E a minha parte, como filho, eu estarei fazendo, né? Estarei fazendo ali para que um dia não venha acusar a minha consciência que eu não fiz. Eu creio que tem várias pessoas aí também que cuidam, das suas sogras, das suas mães, das suas avós. Mas tem aquelas pessoas que não estão nem aí, irmãos. Para as pessoas que só querem, vamos dizer, se tiver uma aposentadoria boa, pegar para cuidar enquanto está sugando a aposentadoria, né? Eu conheci uma certa pessoa em que ele pegava a aposentadoria da sua mãe, gastava com tudo, com bebida, e nenhum perfume, nenhum saborel, nada comprava para sua mãe. Praticamente ela só vivia ali do arroz e do feijão. Você nem se mistura com coisas assim que o idoso gosta, que o idoso não come de tudo, né? Gosta de comer, comprava. Tem desse tipo de pessoas, viu, irmãos? Vamos ver esse vídeo para a gente refletir melhor? É muito lindo. Esse homem falou que ia mandar seu pai para o asilo e a reação emociona. Veja o que ele falou. Liguei para Noel, liguei para Cláudio, liguei para Felipe, para Dione, para Luciana, para a Tildinha, para a Tiaão, e nós resolvemos fazer um negócio. O quê? Nós resolvemos colocar o senhor no asilo. Não, não. Eu quero fazer a minha viagem daqui para o cemitério, aqui na minha casa, lá no meu asilo. Ora, que amor, que ex que vocês têm, o seu velho pai que tanto trabalhou para vocês. Vocês vão fazer uma coisa, me tirar eu da minha casa. Se o ministério está bem ali. Pois é, pois o... Não, eu não vou. Pois já assinou o documento. Não, pois eu não vou, não. Vai. Ah, eu não vou, eu não vou. Não é porque o senhor quer, não, pai? Não, antes. Não é porque o senhor quer. Eu não vou, não. Vai. Já está assinado os papéis. Não. Porque como é que você vai fazer uma coisa dessa, rapaz? Você não lembra que você é gente? Todos os filhos. Lembra que você é gente? Não foi só eu, não. Todo mundo assinou a folha. Olha, todos os filhos do senhor. Todos os dez assinou, todos os onze assinou. Agora o senhor vai para Montes Claros. Eu não. Não, vai. Não, não vou, não. Vamos levar para o seu parceiro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E fez o mundo. E fez o mundo. Eu peço a vocês que pelo amor de Deus. Não faz isso comigo, não. Por que, pastor? Não me tira eu da minha casa. Minha mãe, a deputada é ali, ó. Minha mãe, Joana, a deputada é ali. Eu quero ser a deputada daqui. Eu não tenho mais isso. Eu não vou fazer isso. Ninguém vai fazer isso com o senhor, não, pai. Eu estou brincando. Deus me livre. Que tristeza, né, irmãos? Viu que o senhorzinho falou para o filho? Que amor vocês têm pelo seu velho pai? Na verdade, o rapaz aí estava brincando, né? Estava vendo qual seria a do pai dele, né? O qual, irmãos, é isso mesmo. A vida é assim mesmo. Os pais têm maior cuidado com os filhos, né? Passam privações, né? Para não deixar um filho aí passar necessidade, né, irmãos? E quando chega numa certa altura da vida, né? Principalmente quando algum dos filhos for bem de vida, né, irmãos? Tem muitos que esquecem. Esquecem família, esquecem pai, esquecem todo mundo, irmãos. Porque o dinheiro, né, o status da pessoa virou a cabeça. Que você, eu, não seja como estes, né? Creio que tem muita irmandade aí que cuida dos seus pais. Muitas pessoas, população em geral, cuidam dos seus pais com carinho, né? Porque é retribuindo, irmãos. Mas não é um favor que você está fazendo. É uma obrigação você cuidar do seu pai, da sua mãe. Minha mãe, quando eu faço algo que ela gosta, ela chega para mim e vem me agradecer. Eu falei, não me agradeça. É minha obrigação. É minha obrigação cuidar da senhora. É minha obrigação como filho. Eu não quero agradecimento. Assim, no modo que eu digo assim, a educação, né, agradecer porque ficou feliz. Quando a pessoa agradece, a pessoa ficou feliz por aquilo que foi feito. Mas eu já falo num contexto em que a pessoa tudo tem que agradecer porque acha que eu estou fazendo um favor, que eu não estou fazendo aquilo ali por ser meu dever. que eu estou fazendo um favor. Não. É o dever o filho, a filha, a família, a cuidar de seus pais. Então ficamos nessa reflexão aí, irmãos. Há muitos velhinhos abandonados. Muitos velhinhos que a gente vê que a família não liga. A família quer que morra logo. Irmãos, eu já fui em um funeral do senhor de idade de 80 anos que a família já estava brigando antes de enterrar o senhor. Já estava ali. Quem vai ficar com isso? Quem vai ficar com aquilo? Irmãos, não respeitaram nem ali o momento de despedida. E é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Eu creio que tem muitas pessoas boas, muitas pessoas amorosas com seus familiares, com seus pais, com seus tios, idosos, né? Irmãos, fica aqui uma reflexão sobre este vídeo, irmãos. Quando nós, eu faço vídeos assim, porque existe, viu, irmãos? Existe. Existe mesmo família que abandona os seus parentes. O que vocês acham? Está corretíssimo? O senhorzinho aí não é uma fofura, irmãos? Tadinho, né? Porque o idoso, ele tem os filhos mais tarde como um apoio, irmãos. Isso, como um apoio. Ele está ali protegido, irmãos. Não, eu tenho meu filho. Meu filho está em casa. Ele vai olhar por mim. Agora tem uns filhos que não estão nem ainda. Brigam. Tem uns que batem, berram, xingam. Não, irmão. Não fazemos isso, né? Então, deixe seus comentários, o que vocês acham. Ficam todos na santa paz de Deus. E uma coisa, saúde seus velhinhos com a santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. E uma coisa, saúde seus velhinhos com a santa paz de Deus e no grato amor 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 de Deus. E uma coisa, saúde seus velhinhos com a santa paz de Deus e no grato amor 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 de Deus. E um número amor de Deus e no grato amor de Deus e no grato amor de Deus e no grato amor de Deus. Obrigado.